Nesta edição do seu Paracatu Rural, mercado do milho americano segue com indicativos firmes e as lavouras correm risco congeada. No Brasil, cotações no topo e sem vendedores. Os detalhes em instantes. Paracatu Rural está no YouTube, Facebook, Instagram e também em podcast. Acompanhe o nosso trabalho digitando aí no seu aplicativo favorito por Paracatu Rural. Pode também cadastrar o seu e-mail em nosso site, paracatu-rural.com. Volto já já com as notícias do milho. Mercado Agrícola Sou o Francis de Oliveira e é um prazer estar aqui com você no Jornal do Agronegócio, Paracatu Rural. E nesta edição vamos falar sobre o milho. Em 2021, o milho vem chamando a atenção do mercado e também dos produtores. Em abril, as exportações brasileiras do grão registraram alta de 1.854% com envio de 130 mil toneladas ao exterior, segundo dados preliminares divulgados pelo Ministério da Economia no dia 3 de maio. Em igual período de 2020, os embarques somaram apenas 6,6 mil toneladas. Com um ritmo forte de vendas, as cotações também seguem em alta. Mas existe uma preocupação quanto à produtividade da segunda safra, a chamada safrinha, que pode cair devido às condições climáticas desfavoráveis e também ao atraso do plantio. Bom, para o coordenador estadual de culturas da EMATER aqui em Minas Gerais, Sérgio Brás Regina, o que vem provocando a alta do milho no Brasil são as preocupações com a oferta do produto. Segundo ele, a demanda é grande e o cenário de oferta é incerto devido aos problemas climáticos e também ao crescimento das exportações do produto, estimuladas pela desvalorização do real frente ao dólar. Bom, vamos então agora ao mercado do milho. O milho americano segue com indicativos firmes e as lavouras correm risco congeada. A safra da China está sofrendo com a seca. Aqui no Brasil, o milho está com cotações no topo e sem vendedores, segundo o consultor de agronegócios Vlamir Brandalize. As lavouras em alguns locais registram perdas de 40%. O mercado do milho segue com indicativos também firmes lá no mercado de Chicago, o plantio também acelerado, estados importantes como o Iowa, indicativo que Iowa já tem 80% das lavouras plantadas nesse momento, Illinois com 70% plantados. Estados importantes, germinação já estaria na faixa dos 15%, tem lavouras em risco ali, estado de Iowa, Illinois, Indiana, Nebraska, toda a faixa norte ali do cinturão Wisconsin com perdas, com geadas. Há indicativos de geadas aí para esses próximos dias também. Pode pegar lavouras de milho que está germinando. Mercado de olho nisso e com isso a cotação do milho em Chicago também segue firme. Há uma boa demanda internacional de milho. Há problemas na safra da China. A China não consegue evoluir aí com relação à questão climática, porque as chuvas não chegam. O produtor está plantando, está plantando em ritmo lento, cerca de 10 milhões de hectares plantados, quando já deveria estar acima de 15, talvez 20 milhões, em função que o tempo está passando. O mês de plantar é até agora, o ideal seria plantar até 20 de maio. Estamos há duas semanas de fechar o plantio e tem quase 28 milhões de hectares ainda para serem plantados. E a capacidade de plantio do chinês não é tão rápida como é nos Estados Unidos. Então, riscos aí para os produtores chineses, em função da seca que se alonga lá no milho chinês. A safra também vai com problemas nesse início da temporada aí na Ucrânia, na Rússia. Por isso, o mercado vai seguindo firme e dá sinais aí que não deve mudar aí nesses próximos meses. Mercado firme para o milho internacional. Já o milho brasileiro segue lá no topo, né? Não mudou nada. Ele está com alguma flutuação pequena para cima e para baixo, de R$1, R$2, mas não muda muito. O mercado aí de R$100 a R$105 na casa dos consumidores do Sul, Sudeste, e não tem mostrado muita oferta, né? E a safrinha segue sem chuvas aí no Paraná, principalmente, parte do Mato Grosso do Sul, São Paulo, Goiás, Minas Gerais. As lavouras plantadas tardiamente sofrem muito, muita perda. Já se fala em mais de 40% de perda no Paraná e pode alongar. Há indicativos de pancadas e chuvas isoladas aí nesses próximos dias, mas grande parte não deve ser recuperada dessas perdas que já estão consolidadas. Paraná perdendo muito milho nesse momento. Safra do Mato Grosso segue próximo da normalidade, indicativos que algumas chuvas devam ocorrer nos próximos dias. E aí, muita lavoura já vai estar garantida com essa nova chuva que pode cair e beneficiar o produtor. Esse é o quadro do milho interno que segue firme, com cotações firmes e ninguém querendo vender nos portos. Os portos agora indicando de R$88 a R$90 aí para setembro ou de novembro e não tem vendedora e o mercado segue também em evolução nos portos nesse momento que segue sem vendedores. E o Paracatogural vai ficando por aqui. Acompanhe o nosso conteúdo no YouTube, Facebook, Instagram ou em podcast. É só você pesquisar por Paracatogural na sua plataforma favorita. Cadastre seu e-mail em nosso site paracatogural.com. Lá você pode acompanhar outras notícias do agronegócio e também a variação do dólar em tempo real. Paracatogural é apresentado de segunda a sábado, 7h45 da manhã, pela rádio Boa Vista FM, em Paracatú, Minas Gerais, no noroeste do estado. Se você estiver próximo a Paracatú, pode sintonizar pelo rádio na frequência 96,5 MHz. Se não, pode acompanhar pelo aplicativo Rádios Net. E o Paracatogural também está na antena parabólica na TV Milagro, frequência 3665 MHz. Muito obrigado pela sua atenção, que Deus te abençoe e até o próximo encontro. Tchau, tchau! Acordo de manhã para prozear No mundo do campo as notícias escutar Vem com a gente em toda a região Com o seu programa Paracatú Rural Tem notícias, informação E o mais importante, sua participação Programa Paracatú Rural Programa Paracatú Rural No mundo do campo as notícias escutar E o mais importante, sua participação E o mais importante, sua participação